Fala aí, nação Azul Celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, Geo Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruz Arão Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, galera, vambora falar sobre o mercado da bola, meus brothers Porque o empresário do Veríssimo avisou, ele está convicto, né? Meio que ele afirmou e o destino dele foi imposto, né? E para, vamos dizer, para um meio esportivo aí, né? Para as equipes interessadas O Cruzeiro segue de olho no zagueiro, o destino do Veríssimo foi imposto e a informação chegou ao Ronaldo no Cruzeiro O zagueiro quer dar a volta por cima da carreira para poder voltar à seleção brasileira E já terá só um plano para o futuro, vamos falar sobre qual é Lembrando para vocês que o Cruzeiro está de olho no zagueiro, o Cruzeiro segue interessado aí E a gente espera, né? Que dê tudo certo, que a gente consiga aí fazer Né? Um trabalho bacana, né? Com o nosso mercado da bola Lembrando para vocês que ele chegaria sim lá para o meio de temporada, né? Meio de série A, beleza? Então, tipo assim, é quando abre a janela lá em julho, né? Daqui a dois meses ainda, né? Mai, junho, julho, no início de julho Então seria aí dois meses e alguns dias ainda, então a gente, de olho nele, né? O Cruzeiro também tem uma ideia bem legal para reforçar-se aí, né? Para reforçar-se aí na janela e trazer jogadores bons para brigar aí por alguma vaga em campeonatos internacionais, né? É claro, quem sabe a gente consiga brigar por coisas maiores, tomara que a gente consiga ir longe assim, né? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito aqui no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião Então galera, vamos embora falar sobre o Cruzeiro que embalou de vez em 2023 E após fazer um Campeonato Mineiro bem abaixo das expectativas do torcedor O time mudou de postura neste início de Brasileira e já é um dos melhores times da competição Com 6 pontos ganhos Após a vitória diante do Grêmio por 1x0 no sábado passado, desta vez em Bragança Paulista O time comandado por Pepa não tomou conhecimento do RB Bragantino E no último sábado, dia 29, venceu a equipe do interior paulista em Bragança Paulista por 3x0 Embora o time esteja entrosando cada vez mais rodada a rodada Ronaldo e todos os dirigentes do clube têm algumas missões a serem cumpridas na próxima janela de transferências Que é definir o futuro de Bruno Rodrigues, que está emprestado a Raposa até o final do ano E irá atrás de reforços para Pepa Um dos sonhos do comandante português e também dos dirigentes é Lucas Veríssimo O atleta quer voltar a jogar em alto nível para poder sonhar com a Copa do Mundo de 2026 E o defensor vem sofrendo muito com lesões no Benfica E por isso chegou a considerar voltar ao futebol brasileiro para se recuperar fisicamente e mentalmente Porém, a ideia do profissional não perdurou por muito tempo E o destino do brasileiro deve ser mesmo no futebol europeu por mais algumas temporadas O jornalista Jorge Nicola entrou em contato com o empresário de Lucas Veríssimo Que garantiu que o retorno ao futebol brasileiro está descartado no momento E a chance de voltar ao Brasil é zero, segundo o empresário do atleta A decisão do agente e do jogador não só frustrou os planos do Corinthians Como também do Palmeiras, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Santos e Flamengo Que estavam monitorando o defensor Ainda segundo o Nicola, o atleta entende que o momento é de permanecer na equipe Visto que está na luta para vencer o Campeonato Português E o elenco será reformulado após o final desta temporada E falou assim, ó Inversos jogadores serão vendidos e ele tem a convicção que poderá acumular mais minutos Isso foi o que disse o Jorge Nicola E assim, galera, o Cruzeiro de olho no Lucas Veríssimo Não tem dinheiro para comprá-lo Tinha uma ideia de empréstimo, a equipe lá não queria E o Lucas Veríssimo até estava querendo voltar Mas, né, meio que vai aí caindo por terra tudo isso Tomara que a gente consiga aí É... Meio que... Trazer bons nomes Ontem a gente falou aqui para vocês Sobre a ideia aí do Cruzeiro de tentar o Lucas Veríssimo E não só o Lucas Veríssimo ontem, perdão O Zé Ivaldo, né Só que ele seria só para o ano que vem E agora o Cruzeiro traria outro jogador Até o momento eu acho que a gente está bem legalzinho ali de zagueiro e etc Os caras estão jogando bem, né No jogo contra a equipe do Red Bull Que não é uma equipe fraca A gente conseguiu meio que se impor A gente conseguiu meio que mostrar ali Mesmo sem o Oliveira, né Com o Castan saindo ali no começo ali Do segundo tempo, né No meio do segundo tempo mais ou menos Mas a gente conseguiu ali até com os zagueiros reservas, né Ir bem, né Então para mim é importante a gente continuar nessa crescente Apostando na galera que está aqui, claro Mas sempre a ideia é fixa de continuar melhorando, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou deixa o like aí embaixo Se ainda não foi inscrito aqui no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com os seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos, valeu Até a próxima Fui, tchau, tchau Fui, tchau